Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Esta fora, após mudanças na grade, encontro com Fátima Bernardes não irá mais ao ar em 15-6. De acordo com informações da coluna Zapping, do jornal Agora São Paulo, o programa dela vai sair do ar entre os dias 15 e 22. de junho por causa das transmissões dos jogos da primeira fase do Mundial, junto com o Mais Você e o Bem-Estar. Depois disso, os três programas voltam à grade normalmente, ficando fora do ar apenas o vídeo show e a sessão da tarde. Suspensos da programação até o final da Copa. A atimesmo Fátima Bernardes conseguiu escapar nos cortês na programação da Globo por causa da Copa do Mundo da Rússia. E aí o que você achou? Comentem! Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui!